Bem-vindo, isso é Blue Space. Bebe que passeia,tsitata de caju. Sape louco as gostoses, é o meu dos. Vida móvel. Tá que destino 흥елoram? Tomite, caramalhama… V internet corลeringa. Vida móvel. Tá que destino 흥елoram? Tomite, caramalhama! Vita� pra你有 o meu tempo. Digo a você. youy 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 indie Fazendo esse bar youy 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 dinam Yeah, youyI youy youy Tamanda, rosa, velho, rosa e sangue Leva uma bolsa por tijuá Já me diga porque eu era muito lindo Vejo a bolsa que eu vou cajar Vem vazia, carrega e cajua Sabe quanto os trouxeram no sul Viva mori na fruta Deixa pra dar banda Wam da minha graите Vem me desfrutar Viva mori na rúpinana Eu quero o teu sabor Eu vi viva mori na rúpinana Eu quero o teu sabor 주va mori na rúpinana Eu quero o teu sabor Viva mori na rúpinana Porque eu já sou o amor Oi, 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 oi Obrigado.